Fala meu povo, aqui é o Rafael Oliveira e eu tô aqui pra trazer um vídeo especial pra vocês hoje porque nesse final de semana rolou a D23, que é o evento da Disney que eles fazem a cada dois anos pra apresentar as novidades das suas franquias, né? Franquias essas como a própria Disney, a Pixar, a Lucasfilm e a Marvel e tem muita coisa boa vindo por aí, eles anunciaram muita, muita coisa boa tanto pro cinema quanto pros seus canais e também pro seu canal de streaming, a Disney Plus que é também uma das grandes novidades que eles encheram de coisa nessa D23 Bom, então a gente vai agora dar uma pincelada em algumas coisas porque tem muita novidade mas a gente vai passar aqui as mais legais pra vocês, valeu? Então bora nessa? Final de novo, a gente vai começar falando das produções diretas da Disney, né? Da nossa Walt Disney, né? Os estúdios Então a gente vai começar falando de Frozen 2 que além de um novo pôster que eles revelaram, também revelaram um novo personagem que é o Tenente Matias Lembrando que Frozen 2 tem data de estreia pra janeiro de 2020 E além de Frozen 2 tem uma nova animação com uma nova princesa da Disney chamada Raya and the Last Dragon que seria Raya e o Último Dragão Essa que vai ser uma série ambientada no mundo fictício asiático, né? Baseada na mitologia asiática Lembrando que ela vai ser a primeira personagem, a primeira princesa Primeira não, a segunda princesa, né? No caso a primeira A primeira princesa asiática depois de Mulan que foi a nossa grande princesa clássica que as pessoas lembram até hoje que foi uma grande história E a gente espera que Raya supere as expectativas Além do logo dessa nova animação também foi revelado algumas artes conceituais O que mostra também um pouco mais da aparência da Raya e um pouco de como vai ser o ambiente E lembrando que Raya também ainda não tem data de estreia Bom, além disso a série animada a Phineas Ferd vai ganhar um novo filme que tem data prevista para 2020 e será um filme exclusivo para o Disney Plus que é a plataforma de streaming da Disney O filme terá como título Candace Against the Universe que na tradução seria Candace contra o Universo E no filme mais ou menos a Candace vai viajar para o Universo vai para um outro planeta onde ela vai contra alienígenas num mundo utópico que seria o perfeito para ela e pede sem os seus irmãos Mas é claro que Phineas Ferd não ficariam quietos e foram atrás dela Bom, o nosso querido Teioso também vai ganhar uma série animada O Homem-Aranha vai ganhar uma série que vai passar em 2021 no Disney Junior mas agora voltado um pouco mais para o público infantil chamado Spider and His Amazing Friends que seria mais ou menos na tradução Spider, no caso o Homem-Aranha e seus incríveis amigos Nessa série ele vai se juntar Miles Morales, Grand Stacey e o próprio Peter Parker meio que formarão uma equipe e aí vai ser aquele básico de série animada com equipe, time contra os outros lojinhos que vai passar na Disney Junior e vai ser uma coisa um pouquinho mais para as crianças Passando agora para a Pixar tivemos novas imagens da animação Dois Irmãos e também um pôster A animação inclusive tem data de treco dia 5 de março de 2020 Além disso tivemos também as primeiras impressões de Soul ou Alma no português Essa animação também que só anunciaram o logo até agora e também a gente agora tem as primeiras imagens de dois personagens que são Joy Gardner e 22 ou 22 Além disso a história ela meio que vai passar do porquê as almas chegam no nosso mundo e a série animada inclusive tem estreia prevista para o dia 19 de junho de 2020 Além disso tivemos as primeiras imagens de Monsters at Work que vai ser meio que uma série animada dos Monstros S.A. que vai mostrar a continuidade dos alunos dos Monstros da Universidade de Monstros nessa nova fase onde os Monstros ao invés de assustarem terão que fazer as crianças girem que meio que mostra esses Monstros e os novos Monstros se adaptando a essa nova filosofia A série tem previsão para lançar em 2020 e será exclusiva para o Disney Plus Além disso também foi anunciada a série Fork Ask a Castle que vai ser uma série de curtas divulgadas do nosso personagem queridinho Garfinho que foi estreado ali no Toy Story 4 que meio que vai ser vários pilotos dele respondendo perguntas complexas e perguntas bobinhas também A série também vai ser exclusiva para o Disney Plus e tem data de previsão para o dia 12 de novembro Bom galera espero que vocês estejam gostando das novidades do vídeo então assim se você está curtindo se o conteúdo está legal ainda tem mais coisa para a gente falar aqui hoje mas já desde então desde agora tipo imediatamente já deixa o like aqui no vídeo se você está gostando do conteúdo e já também se inscreve no canal não deixa de ativar o sininho para dar aquela moral para a gente e se puder compartilha o vídeo com os amigos manda para um brother seu manda para uma galera que é viciada na Disney manda para aquele seu amigo que ia assistir ele desenho com você em casa trouxendo são anos atrás e vai viver essa nostalgia toda da Disney com você também também do Disney Plus então não deixe de compartilhar esse vídeo curte deixe seu like manda pelo whatsapp manda pelo facebook manda no instagram manda em todo lugar para o seu entendeu não deixe de compartilhar porque vai que ele também curte o nosso conteúdo vai que ele também gosta de tudo isso que a gente está falando aqui e vamos nessa vamos continuar agora vamos falar dos live actions os Muppets ganham uma nova série animada exclusiva para o Disney Plus chamada Muppets Now e elas ainda não tem data de estreia Cruella ganhou a sua primeira imagem no caso esse filme que será meio que um spin-off ou no caso uma continuação dos C tem um Dálmatas que vai ser meio que um filme totalmente focado na vilã Cruella que vai ser interpretada pela Emma Stone que será meio que focada no caso vai aparecer Emma Stone alguns capangas e alguns Dálmatas também o filme inclusive já tem data de estreia e vai ser no dia 28 de maio de 2021 bom, além disso seremos também Malévola Dona do Mal que ganhou uma nova imagem promocional filme que será interpretado por Angelina Jolie e a continuação de Malévola esse filme também já tem data de estreia e vai ser lançado no dia 17 de outubro e também será para os cinemas bom, uma coisa que faz a gente lembrar um pouquinho o nosso passado vai ser a nova série da Lizzie McGuire famosa série do Disney Channel que inclusive vai ser anunciada exclusivamente para o Disney Plus faz parte também desse conteúdo exclusivo que a Disney está produzindo exclusivamente para o Disney Plus e meio que vai mostrar a vida adulta da Lizzie McGuire vai ser meio que a vida quase perfeita ou pelo menos de início vai ser da Lizzie McGuire lá para os seus 30 anos então meio que vai ser essa nostalgia toda para a galera que agora está mais velha a Lizzie McGuire também ainda não tem data de estreia a gente só sabe que vai ser exclusiva para o Disney Plus além disso a gente também vai ter agora uma nova série de High School Musical então mas também teremos uma nova série de High School Musical que vai ser também exclusiva para o Disney Plus e o nome da série vai ser High School Musical ou Musical série ou a série a gente já entendeu que é o musical né Disney a ideia a princípio parece que vai ser uma continuidade dos filmes de High School Musical mas também parece que a intenção é ser um filme independente então meio que vai ser uma continuação independente então pode ter ou não ligações High School Musical ou Musical série ou a série também vai ser uma das séries estreantes do Disney Plus vai ser umas que vão abrir aí a plataforma de streaming que inclusive no Brasil não deve chegar esse ano hein galera fiquem tristes mas deve chegar provavelmente para 2020 a Disney Meek comentou que provavelmente para a América do Sul deve chegar lá para 2020 então a gente meio que vai aguardar eles estão pedindo para a gente ir para a pirataria mas a gente vai continuar na fé e para finalizar o filme da Dama e o Vagabundo ganhou o seu trailer um trailer maravilhoso de nostálgico que o trailer mostra muito aquela coisinha do desenhozinho da Dama e Vagabundo que a gente assistiu quando era criança tá maravilhoso o trailer então eles anunciaram esse novo trailer também vai ser ele não vai para o cinema infelizmente mas a galera que vai ter o Disney Plus vai poder ver vai ser também um filme feito exclusivamente para o Disney Plus não tem data de estreia ainda né mas meio que vai fechar essa série das live actions da Disney e agora vamos falar do lado negro da força vamos falar Star Wars então a série The Mandalorian ganhou um novo trailer inclusive mostrando alguns personagens e também mostrando como que a série meio que vai acontecer ela vai se passar cinco anos depois do episódio 3 e vai mostrar mais ou menos o caminho a vida do caçador de recompensas conhecido somente como O Mandaloriano é meio difícil falar o nome dele O Mandaloriano acho que é Mandaloriano O Mandaloriano então é isso a série ela tem data prevista pedia 12 de novembro nos Estados Unidos será exclusiva também para o Disney Plus também tivemos a confirmação da série de Clone Wars e de Cassian Andor que também não vai ser tudo no Disney Plus tudo exclusivo para o Disney Plus mas também não tem data de estreia Star Wars Ascensão Skywalkers também não podia ficar de fora claro né um próximo filme da franquia que promete meio que encerrar a história dos Skywalkers ganhou um novo vídeo promocional que meio que mostra partes de eventos séries de eventos passados meio que se encaixando ali e algumas cenas de nerd atrás do episódio 9 além disso uma cena que intrigou muito a galera foi uma cena meio que supostamente mostrando a Rey indo para o lado sombrio da força então o que a gente pode esperar nessa conclusão fica a soca aí essa parada que vai ser meio bad bom lembrando que o filme estreia no dia 19 de dezembro então os fãs de Star Wars já estão aí muito animados porque esse filme realmente promete muita coisa será que a Rey vai para o lado mal? não não saber e para finalizar Star Wars talvez a maior novidade de Star Wars em relação a D3 no caso nessa D23 foi a série do Obi-Wan depois de muitas e muitas especulações a galera meio que não sabia se realmente ia ter ou não uma série do Obi-Wan mas vai ter foi confirmada ela vai ser exclusiva para o Disney Plus obviamente também não tem uma data de estreia ainda triste porque para ela de ser uma série muito muito boa e além disso também confirmaram que Alan McGregor volta ao papel exatamente teremos McGregor no papel de novo eles meio que não deram uma data mas parece que as gravações vão começar pelos meados ali de 2020 além disso também a série se passará antes do episódio 4 meio que simultaneamente ali com a história de Han Solo então a gente já está com a expectativa lá no alto que essa série do Obi-Wan vai ser multilísta e agora sim vamos ao que interessa o universo Marvel para começar a falar da Marvel tivemos novas séries anunciadas para o Disney Plus sendo elas Miss Marvel Mulher Hulk e Cavaleiro da Lua elas ainda não tem uma data prevista de lançamento mas a gente acredita que elas podem ser lançadas para o meado de 2022 e meio que a gente não sabe se elas farão até obviamente não farão parte da fase 4 da Marvel mas pode ser já alguma coisa um vislumbre da fase 5 para a gente meio que já entender isso já continuando falando de séries a gente também teve um novo trailer para a sétima temporada de Agents of Shade essa temporada que fecha todo esse caminho toda essa carreira da série inclusive no trailer eles mostraram os agentes indo para o ano de 30 para os anos 30 bom a série também tem previsão para ser lançada em 2020 tivemos também algumas novidades para as séries já lançadas já anunciadas no Disney Plus que seria no caso Soldado Invernal e Falcão ou Falcão Soldado Invernal nessa nova série nós já tivemos um pôster onde mostra um pouquinho mais do visual dos personagens de como os heróis estarão nessa série a gente vê que o corte de cabelo do Bucky é bem parecido com aquele que ele estava no primeiro filme do Capitão América e já no traje do Falcão a gente já vê ali um pouquinho das cores do Capitão América meio que já mostrando ele assumindo esse manto assumindo a posição do Capitão América além disso foi anunciada a presença do agente americano que será interpretado por White Russell também tivemos um novo pôster da série VandaVision que meio que mostra a visão e a Vanda ali nas décadas ali pro lado das décadas de 50 e já mostraram também que isso meio que vai ser uma ilusão causada pela Vanda não tivemos mais detalhes mas a gente já sabe que ambas as séries tem data prevista tem estreia prevista pro ano de 2020 além disso tivemos também a série E.C. What If foi confirmada de que ela terá 23 episódios já foi confirmado também que um dos episódios será algo baseado no arco da Marvel Zumbis que eu amo esse arco vai ser maravilhoso ver isso mesmo que numa animação que eu acho que esse E.C. o What If meio que pra quem não sabe vai ser uma série que meio que vai mostrar algumas coisas do e se isso acontecesse realmente sei lá e se o Capitão América não voltassem no passado e se não derrotassem o Thanos e se etc o fato deles fazerem os 23 episódios é meio que pra cada episódio corresponder ao filme da franquia alguma parte da franquia e da Marvel até agora inclusive também tivemos a imagem da Peggy Carter com a roupa da Capitã Britânia e a série ela já tem previsão de estreia pra 2021 e também será exclusiva pro Disney Plus falando agora dos filmes Viva Negra tem um novo pôster anunciado no evento o filme tem estreia pra maio de 2020 e agora já falando dos Eternos tem bastante novidade além de ter os visuais dos personagens mostrados tem uma arte conceitual meio que mostra já o visual dos novos personagens também tivemos muitas adições no elenco sendo eles Barry Kerrigan como Druida Gemma Chan como Cersei e Kit Harrington o Jon Snow como Cavaleiro Negro as artes oficiais também confirmaram a presença dos celestiais do filme algumas artes aí mostraram que os celestiais estarão presentes pra galera aí que é fã dos celestiais e inclusive que já li alguns arcos que tem os celestiais e é maravilhoso vai ser muito bom ter eles no filme lembrando que os Eternos tem estreia confirmada pra novembro de 2020 e Pantera 2 finalmente tem data de estreia a gente sabia que ia acontecer tinha aí a galera meio que comentando tinha rumores de que Pantera 2 Pantera Negra 2 seria realmente parte da fase 5 e foi confirmado Pantera Negra 2 realmente faz parte da fase 5 da Marvel e o próximo filme do Rio de Alcântara tem data pra 6 de maio de 2022 e como eu disse já faz parte dessa fase 5 da Marvel já com provavelmente algumas séries do Disney Plus que também foram anunciadas incluindo o Blade também que até então o Blade vai fazer também parte da fase 5 pelo visto vai abrir a fase 5 ou e agora fora do MCU vai enfatizar que o filme dos Novos Mutantes está agradando é isso aí a gente sabe que isso não foi não roubou um anúncio oficial na D23 nem nada do tipo mas já meio que aconteceu simultaneamente vale a gente falar fizeram uma exibição teste para o filme dos Novos Mutantes e parece que a galera que viu aprovou lembrando que esse Novos Mutantes é um filme meio que contestado a galera meio que fica nessa de vai ter vai ter vai como é que vai ser isso aí é meio que o filho feio da Marvel digamos assim mas a gente sabe que é um filme que tem muito muito potencial então a gente espera que realmente agrade assim como já agradou uma galera a gente espera que seja um filme muito bom lembrando que Os Novos Mutantes está previsto para sair em abril de 2020 então vamos aguardar vamos aguardar bom e infelizmente para fechar o nosso vídeo a gente não queria estar dando essa notícia muito menos eu que sou muito fã do nosso querido Teioso o nosso querido Tom Roland e Kevin Feigner falaram aí na D23 sobre meio que esse fim do contrato fim da parceria entre Marvel e Sony infelizmente a Marvel encerrou essa parte realmente isso é real a gente estava torcendo para não ser estava torcendo por um desfecho feliz mas parece que não vai acontecer e realmente o Teioso não faz mais parte da MCU pelo que a gente entendeu aparentemente terão ainda mais dois filmes do Homem-Aranha feitos pela Sony e infelizmente isso não terá mais nenhum não terá nenhuma ligação não vai ser mais parte da MCU ele não vai fazer mais parte da MCU a gente perde um grande personagem no MCU que é o Homem-Aranha que é um personagem muito carismático estava ganhando muito espaço inclusive no último filme bateu recorde de bilheteria foi mais de um milhão então assim mas infelizmente a gente não vai ter mais o Teioso aí no MCU infelizmente o nosso Senhor Stark não está mais a gente torce para que isso um dia volte ou para que ele um dia volte para a mão da Marvel porque a Marvel lapidou muito bem o Homem-Aranha fez um dos melhores para mim mas assim a gente sabe que o Thor se encontrou aí e a princípio o Thor de continuar na Sony ele não vai sair não vai largar o pé ele vai continuar o Homem-Aranha e assim até então o Homem-Aranha vai ver um filme independente mas indo agora de volta para as mãos da Sony eles meio que tem a liberdade de ter essa ligação de ter que incluir alguma coisa do Venom ou fazer um filme junto com o Venom ou ter o Venom na história do Homem-Aranha bom há rumores de que a Sony e a Marvel estão negociando algum tipo de parceria ou negociando alguma coisa para incluir o Teuso em alguns filmes do MCU a princípio até o momento dessa gravação o Homem-Aranha está fora do universo cinematográfico da Marvel mas a gente espera aí que realmente haja alguma negociação haja alguma coisa para que o Teuso possa voltar para o nosso querido MCU bom galera então espero que vocês tenham gostado das novidades da D23 vocês curtiram o que vocês mais curtiram comenta aí para a gente qual foi a melhor novidade qual foi o que deixou vocês aí pirando na cadeira de novidade da D23 eu particularmente fui pirando muito com todas as novidades principalmente nos filmes dos Eternos que eu estou com uma expectativa infinitamente no alto fiquei triste com a novidade da saída do Teuso mas assim tem muita novidade tem muita coisa boa vindo principalmente no Disney Plus então a Disney já está obrigatoriamente levando o meu money eu vou ter que pagar para ter essa perda mas é isso então assim as novidades foram muito legais tivemos muita coisa boa tanto para a Pixar para a Lucasfilm para a Marvel tem muita coisa boa vindo aí da Disney a gente sabia que eles guardaram muita coisa não anunciaram tanta coisa na San Diego Comic Con porque provavelmente eles seguraram bastante seguraram mesmo para anunciar a MD23 tem muita novidade então comenta aqui para a gente qual foi a novidade que você mais curtiu o que você tem o que você achou qual a teoria da conspiração que você tem aí de repente para a volta do Homem-Aranha qual a teoria da conspiração para essas séries o que você está pensando e esperando da fase 4 da Marvel o que você já está estipulando para a fase 5 comenta aí para a gente que é muito legal para a gente trocar essa ideia vamos discutir vamos fazer teoria vamos pensar para ver o que vai acontecer bom mas é isso galera obrigado por ter assistido o vídeo até aqui obrigado pela força de vocês obrigado pela cooperação então já deixa seu like aqui nesse vídeo compartilha para os amigos manda pelo WhatsApp Facebook, Instagram vai manda para todos os lugares compartilha manda novidades para todo mundo ficar antenado do que vem por aí para ficar antenado das novidades da Disney e de todo esse mundo nerd maravilhoso que a gente ama falar bom galera é isso obrigado mais uma vez beijinho nas crianças e fui